Durante a pandemia, a venda de ansiolíticos, remédios para a ansiedade, explodiu, explodiu. Muitos têm achado que chamar a ansiedade de doença, ao invés de chamar de pecado, como a Bíblia declara, muitos acreditam que fazer isso, chamar de doença, irá ajudar. Eu acredito justamente o oposto. Fazer isso, chamar de doença, aquilo que Deus chama de pecado, apenas faz com que você não consiga vencer a ansiedade. Eu sei também, eu sou chamado de desumano ao afirmar essas coisas, mas eu quero hoje mostrar para você aquilo que a Escritura declara, leais são as feridas feitas por quem ama e traiçoeiros, os beijos de quem odeia. Eu quero mostrar as raízes da ansiedade. E ansiedade, na maioria das vezes, tem a ver com ídolos que cultivamos no nosso coração. Como assim? Eu vou explicar de uma maneira bem simples, para que você possa andar de acordo com o que Deus mandou. Não vivendo ansioso, porque há ordens, não ande ansioso. Jesus deu uma ordem. Se Ele deu uma ordem, desobedecê-la é pecado. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Vamos lá. Primeiro, na minha série sobre ansiedade, eu tenho uma série gratuita aqui no YouTube sobre ansiedade, eu falo justamente sobre isso. O primeiro episódio é, ansiedade é pecado ou é doença? E eu tento ali desfazer todas essas lorotas que a gente ouve por aí, em que se fala de ansiedade como doença. E eu mostro as contradições, que não há critério para isso, porque se existe uma ansiedade normal e uma ansiedade patológica, qual é o critério? Quem mede isso? Eu sempre explico assim, olha, como disse o psiquiatra Thomas Sass, doença é uma anormalidade física. Se não há uma anormalidade física, há um problema muitas vezes, um problema grave, mas não há doença. E se a gente abandona esse critério de doença é uma anormalidade física, nós ficamos entregues a todo tipo de charlatanismo, a de subjetividade. Porque qual que seria, quem mede a ansiedade? Quando que é? Dois dias, três dias de ansiedade? É pecaminô? É doença? Quando? Quem mede isso? E quem que define isso? Então, assista a minha série. Mas aqui, eu já quero ser mais objetivo e conciso e falar sobre a ansiedade, tendo como raiz a nossa idolatria. Vamos lá, primeiro para Lucas. Lucas, deixa eu ver, Lucas mesmo? Lucas, em Lucas capítulo, deixa eu abrir aqui, Lucas capítulo 12. Em Lucas 12, do verso 13 em diante, Jesus conta a parábola do homem, do rico e insensato. Aquele cara lá que, ah, eu tenho muitos bens, agora eu vou dormir e descansar, vou colocar todo o meu dinheiro, vou construir mais celeiros. E aí Jesus diz, louco! Logo após contar essa parábola, desse homem que amava o dinheiro, o dinheiro era a única coisa que importava para ele, aí Jesus fala sobre ansiedade. Lucas coloca aqui nessa sequência. Olha, não ande ansioso, homem de pequena fé. Não ande ansioso, homem de pequena fé. Mostrando assim que a ansiedade tem raiz na incredulidade. E então, note isso. Jesus está falando de um homem rico, que amava o dinheiro, e logo em seguida ele fala de ansiedade. Ou seja, a nossa ansiedade tem muito a ver com os nossos ídolos. Que ídolo? Essa pessoa aqui, ele fez do dinheiro o seu ídolo. Ele fez do dinheiro o seu Deus. E por isso ele fica ansioso. Vamos lá que eu vou continuar explicando isso a partir aqui de Filipenses capítulo 4. Verso 4. Alegraivos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegraivos. Paulo está dando uma ordem aqui. Haja vista que Deus nos ama, que Deus está no controle das nossas vidas, que Deus nos redimiu de nossos pecados, não há motivo para vivemos angustiados. Como também por aí se prega, inclusive em muitas igrejas, que é normal. Não, alegraivos. É um mandamento. Alegraivos. Pois bem, Paulo diz isso. Alegraivos no Senhor. Faz do Senhor a sua alegria. E aí Paulo então chega ao verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E faz uma promessa. Se a gente orar, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração. Mas vamos entender isso aqui, ó. Alegra-se no Senhor. E logo em seguida, ele fala sobre não andar ansioso. Por quê? Há uma relação? E eu já vou explicar. Deus é aquilo que... É a razão da nossa vida. Paulo diz que em Deus nós vivemos, existimos e nos movemos. É ele quem nos mantém de pé. Ele é a razão da nossa existência. Agora, quando você faz de um filho, do marido, de uma pessoa, quando você faz do seu trabalho, ou de qualquer outra coisa, a razão da sua vida, a razão da sua alegria, o objetivo maior da sua existência, isso aí é o seu ídolo. Ídolo não são feitos apenas de madeira ou de gesso. Ídolos também são aquelas coisas que você coloca no lugar de Deus. Aquilo que você coloca como a razão da sua vida. Ah, eu não sei o que eu faria se eu perdesse meu filho. Ah, se eu perder esse trabalho, acabou a minha vida. Ah, se eu não conseguir passar nessa faculdade, acabou a minha vida. Isso é o seu ídolo. Isso é o seu ídolo. É o seu Deus. Você vive para isso. Você fez dessas coisas o seu ídolo. E por que aí jaz a ansiedade? Porque esses ídolos são deuses menores. Eu estou usando aqui, obviamente, só uma expressão, porque não existem deuses, outros deuses, só existe um deus. Mas esses ídolos que você fez são fake, são falsos e são ídolos menores. Eles não são todos poderosos como o nosso Deus. Ninguém pode tirar o nosso Deus de nós. Quem nos separará do amor de Deus, diz o apóstolo Paulo? Ninguém. Porque ele é o mais forte que existe. Ninguém é mais poderoso do que ele. Então, quando você faz de Deus a razão da sua alegria, você não tem motivo para ficar ansioso. Por quê? Porque você não pode perder Deus. Não é possível isso. Não é possível que alguém te separe de Deus. Mas, quando você faz do seu filho a razão da sua esperança, ele se tornou o seu Deus, o seu ídolo. E por que você fica ansioso? Porque o seu filho não é todo poderoso. Você pode perdê-lo. Alguém pode separar você de seu filho. Então, por isso que você fica ansioso. Você sabe que você pode perder. Agora, Deus não. Ninguém pode tirar Deus de você. Por isso você fica em paz. Você sabe que o que de fato é a alegria da sua vida é Deus? Por exemplo, Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, nos quais não há jagado, os campos não produzam mantimento, eu me alegrarei no Senhor. Ele diz, olha, ainda que a figueira não floresça, a figueira pode deixar de florescer. Os campos podem não produzir mantimento. É possível. Espero que não, mas é possível. Mas é possível que Deus nos abandone? Não é. É possível que nossos filhos nos abandonem? Sim, tanto pela morte ou porque ficam loucos e vão embora. É possível que a gente perca o nosso trabalho? Claro. Que a gente perca dinheiro? Jesus disse. Olha, não ande ansioso pelo que é a vez de comer, beber ou vestir. Não fiquem preocupados em acumular tesouros na terra, porque aqui a traça e a ferrugem os ladrões, a traça e a ferrugem incorrói e os ladrões roubam. Então, está vendo, você pode perder essas coisas. Mas é possível você perder Deus? Não é. Pode a mãe que amamenta abandonar o filho. Eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Mas quando você faz de qualquer outra coisa a razão da sua vida e você diz assim, sem isso eu não vivo. Pronto. Você fez dessa coisa o seu Deus. Aí você vai ficar ansioso. Por exemplo, por que você fica tão ansioso em relação a passar na faculdade, em relação ao emprego? Porque você realmente acredita que aquilo ali é a razão da sua vida. Ai, é o meu sonho. Ai, sem isso aqui eu não vivo. Por isso que você fica ansioso. Porque aquilo ali se tornou o seu Deus. Mas se você diz assim, rapaz, se não der certo isso aqui eu faço outra coisa. Por quê? Como diz Paulo aqui em Filipenses, eu aprendi a estar contente em qualquer circunstância. Eu tenho experiência de ser honrado e de ser humilhado, de escassez e de abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o contexto do tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar qualquer circunstância, tanto de adversidade quanto de sucesso, e não perder a alegria. Que coisa! Que coisa! Que coisa! Então, a ansiedade, ela nasce desses ídolos que nós vamos criando no coração. Alegre-se no Senhor. Se você se alegra no seu filho, você faz do seu filho a grande razão da sua alegria, você vai ficar ansioso. Porque o filho, o trabalho, enfim, qualquer outra coisa, são dádivas de Deus. São uma bênção. Mas não são o abençoador. Quando você pega as bênçãos e transforma as bênçãos na razão da sua vida, você fez delas um ídolo. Lembra quando Deus, por meio de Moisés, ele mandou Moisés colocar uma serpente de bronze? E todo mundo que olhasse para a serpente seria curado. Passou um tempo, todo mundo estava adorando a serpente. É o que muitas vezes nós fazemos. Deus nos dá algo. É Deus que deu o filho, o emprego. Mas aí você começa a amar essa coisa mais do que Deus. Isso se tornou um ídolo. Por isso, você fica ansioso. Sem isso aqui eu não vivo. Meu amigo, meu irmão, você pode viver sem família. Você pode viver sem trabalho. Você pode viver sem qualquer coisa. Você só não pode viver sem Deus. Está vendo aqui também que tem uma questão de fé. E aqui não é por acaso que Jesus fala assim, ansiosos, homens de pequena fé. Eu sei, a gente não pode falar isso hoje. Porque os pastores ficam ofendidos. Sabe por quê? Porque tem um monte de pastor viciado em remédio, em drogas legalizadas. Entendeu? Então eles ficam ofendidinhos quando a gente fala disso. Porque eles são incrédulos. Pastor, o que é isso? Olha, Judas era. Ele era apóstolo e ele era filho do demônio. Eu não estou nem falando que todos são filhos do diabo, mas ele era incrédulo. Ele era ímpio. Ele era ímpio. Ele era apóstolo. Até expulsou o demônio. Até foi usado para curar pessoas. E não era crente. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que há crentes. Há crentes. Ah, mas você está falando que é falta de fé. Eu sou crente. Ó, Abraão era crente. E Deus falou para ele, Abraão, vou lhe dar um filho. Ele criou. Passou um tempo, Deus disse, Abraão, vou lhe dar um filho. Ele riu. Ele foi incrédulo. Naquele momento ele foi incrédulo. Pedro. Lembra de Pedro? Vem, vem. Jesus fala para ele. Vem andar sobre as águas. Ele criou. Ele foi. No meio do caminho, o vento veio. Ele afundou. Ele naufragou na fé. No momento ele está com fé. Na mesma circunstância, ele fica incrédulo. Mas é óbvio, né? Pedro, Abraão, todos esses homens, eles fraquejaram na fé. Mas é óbvio que eu não posso dizer hoje isso sobre o Zé Linguiça do crente ali da esquina, né? Ah, ele ali. Ele fraquejar na fé? Ah, que isso? É um absurdo isso. É um absurdo. Por isso, mais uma vez, leais são as feridas feitas por quem ama, traiçoeiros os beijos de quem odeia. Aqueles que realmente estão dispostos a amar é aqueles que estão dispostos a falar a verdade ao ponto de que essa verdade parece que fere, fere nosso ego no começo. Mas essa é a verdade que nos liberta. Os doutores estão chamando de doença e aí você se mantém refém. Há drogas que não resolvem o seu problema e há consultas intermináveis. Mas a ansiedade só tem um que pode resolver. Está aqui, ó. É Deus. Tem uma passagem no Antigo Testamento em que Deus fala assim, ó. Se o povo de Israel desobedecesse, Deus disse assim, eu vou meter ansiedade no seu coração a tal ponto que uma folha movida vai levar você ao desespero. Isso já seria classificado hoje, não seria? Por muitos aí como síndrome do pânico, alguma coisa de sentido? Nossa, é uma coisa irracional. Você está extremamente em pânico por conta de uma folha que moveu? E olha aqui a causa aqui no Antigo Testamento. Deus dizendo, eu vou meter ansiedade no seu coração. Eu, eu. E se for isso? Pecado, ídolos no coração. E se for isso a causa? E se for isso a causa, só tem um remédio. Fé e arrependimento. Fé e arrependimento. É isso que eu e você precisamos. Posso encerrar esse vídeo com uma oração rápida? Afinal de contas, Paulo diz aqui, Orem, e a paz de Deus que excede todo o entendimento vai guardar o seu coração. Senhor Deus e Pai, obrigado por este dia. Eu oro por cada pessoa que está me seguindo aqui, me acompanhando agora neste vídeo, por meio deste vídeo, onde estiver. O Senhor prometeu que se orarmos, o Senhor iria trazer a paz aos nossos corações, a paz que excede todo o entendimento. Eu oro que a paz do Senhor esteja sobre cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo agora. Que a graça do Senhor esteja com eles, que teu Espírito Santo esteja os conduzindo ao arrependimento e à fé. Porque tudo o que precisamos está em ti. O Senhor é suficiente para lidar com a nossa ansiedade. Pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos, fortalece-nos a cada dia em nome de Jesus. Amém? É isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Assistam a minha série, se vocês puderem. E tem o meu curso também, A Culpa é do Meu Corpo, em que eu falo sobre ansiedade, depressão, TDAH, autismo, enfim, como que a Bíblia se relaciona com os ditos transtornos mentais. Está aqui, é um curso que tem, assim, mudado a vida de muita gente. Entra lá no meu Instagram, tem um relato deles, né? Das pessoas, dos meus alunos, assim, é uma coisa impressionante. Enfim, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. E aí